Olá pessoal, sou o Alessandro, fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou apresentar aí pra vocês uma casa aqui na rua Freide Aguiar que fica aqui na região da Chacra Belezinhos, Zona Leste de São Paulo o imóvel tá disponível lá na plataforma do Quinto Andar e nós estamos aqui ó na garagem, né? Olha aí que maravilha, essa aqui é a garagem continuando por aqui ó, nós temos acesso aqui ó, adentro de casa então temos aqui ó, a sala essa daqui é a sala do imóvel continuando por aqui ó, temos um corredor onde temos acesso ao quarto número 1 aqui nós temos o quarto número 2 temos aqui a cozinha banheiro social aqui nós temos o corredor lateral, né? junto com a área de serviço aqui ó, temos a escada onde vai dar acesso a uma segunda casa então aqui ó, nós temos uma edícula onde tem uma cozinha quarto e banheiro então aqui nós temos a área de serviço, né? aqui da casa aqui de cima é isso aí, aqui ó então aqui temos acesso a segunda casa, essa é a cozinha sala sala quarto banheiro e um segundo quarto aqui nós temos a cozinha e é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado mais informações no site do Quinto Andar que vocês tenham gostando no site do Quinto Andar tchau tchau' 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 Obrigado.